Ó, dá o seu aqui, pera aí rapidinho. Não, não, não. Pessoal. Não. Ó. Não, Caio, não. Vou fazer um apelo aí ao canal. Não, 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 não. Pega isso aí. Pega isso aí. Pega nada de ninguém. Ó. Pega, tá aparecendo a boca do chave, vai. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Tamo dando abertura ao mais um pó de cachaça. Hoje com a dona onça pra ser entrevistada. Eu tô morto. Tamo aqui com mais um. Esquentando. Mais um pó de cachaça. Pó de cachaça. Pó de cachaça. Pó de cachaça? Pode. Tá aqui aí dupla. E hoje nós vamos entrevistar a dona onça. Ei, ei, ei. Eu sou a dona onça, eu vou embora. Não, fica bem. Entrevistar o quê? Diz que eu sou a dona onça. Entrevistar a dona onça. Eu não sou a dona onça. Eu não sou a dona onça. A dona onça. Eu sou a dona onça. Ah, vai entrevistar ela? É, é, é. Então vai entrevistar. Vamos lá. Eu tô aqui pra cobrir o despejo. Coitosa da dona onça. Vovô, pode fazer as perguntas pra dona onça. Pra ela? É. O que você acha? Do avô Anésio? Do falecido Anésio. Quê? A pipa do vovô não sobe mais? É isso? Que demais! Do Anésio que eu sei. Tem o Anésio Bono. Tem o Anésio... O sobrinho desse Anésio Bono. Tem o sobrinho não, filho. Tem a cara de porco. Cuidado com que vocês vão falar que não é tal ao vivo, viu? Tem gente vendo lá, entendeu? Não. Mas ele é um porco. Vovô. 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 É... Tá porco na casa já. A Marília que ela ainda paga desse papel lá, viu? Aí eu vou tirar o dinheiro do... Do remédio. O que eu tenho lá? Ah, meu Deus. Alegado pra comprar? Nós estamos numa entrevista ao vivo. Não vai ficar falando de conta pra pagar agora, né, meu? O pó de cachaça começou. Pó de cachaça. É o pó de cachaça. É nós dois. É bom. E nós vai entrevistar a Dona Elza. Fala pra... Eu e você... Somos o pó de a cachaça. Você e eu. E ela... É o pó de subaco de cobra. Qual que é o seu signo? Capibora. Qual que é o signo dele? Virgem. Você é virgem? Eu sou do sovaco de cobra. Ó, dá o seu aqui. Pera aí, rapidinho. Não, não, não. Pessoal. Não. Ó. Não, cara, não. Vou fazer um apelo aí ao canal. Não, meu Deus. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Tá aparecendo a boca do chave. Boa. Vou mandar um sapato pro seu anés. Aí. Não dá nada, não. Vamos finalizar, então, o programa de hoje? Aí. Vamos finalizar as nossas... Brincadeira. Audiência. Brincadeira. Pó de cachaça. Brinc... Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha.